Proprietários de veículos registrados em Minas Gerais devem ficar atentos ao prazo de exigência do certificado de registro e licenciamento de veículo. A partir desta quarta-feira, 1º de junho, o CRLV referente ao ano de 2021 será o documento válido para comprovar a regularidade do veículo durante as fiscalizações de trânsito. De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerada uma infração gravíssima que resulta em sete pontos na habilitação, multa no valor de R$ 293,47 e remoção do veículo para pátio credenciado até a regularização. O porte do CRLV poderá ser dispensado caso o agente tenha condições de consultar o sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, para verificar se o veículo está licenciado. O proprietário de veículo poderá acessar o site www.detran.mg.gov.br, onde também é possível verificar se há débitos e emitir as guias para pagamento do IPVA, do seguro obrigatório DPVAT, da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo e eventuais multas. Já a exigência do CRLV 2022 ainda será definida pelo DETRAN futuramente e as datas serão divulgadas no segundo semestre.